Na manhã dessa segunda-feira, nossa equipe esteve no hospital que o médico José Luiz de Oliveira Filho trabalhava e conversou com amigos e pacientes. A morte prematura do oftalmologista foi lamentada por todos. A reportagem está aqui, pode falar. Este é o hospital onde o médico oftalmologista José Luiz de Oliveira Filho trabalhou por mais de 20 anos. A Joyce consultou com o médico na semana passada e hoje, ao chegar ao local, a recepcionista soube do ocorrido. Chego aqui hoje e fico sabendo que teve um acidente no avião e que chegou a óbito. Foi muito triste porque você sabe que as pessoas que ajudam o outro e chegar aqui, já não teve a pessoa mais que te consultou, foi um verdadeiro susto, com certeza. Uma coisa que ninguém esperava. Nilson era paciente e amigo de José Luiz de Oliveira há muitos anos. A morte do médico foi um susto para o cirurgião dentista. A relação nossa, além de paciente profissional, era uma relação também de amizade. Gostava muito de esporte, de fazer seus pedais, eu também gosto até hoje. E, na verdade, senti um susto muito grande, né, com a perda desse grande amigo e desse grande profissional. O baladares vai ficar em falta desse grande médico. A esposa de José Luiz, Valéria Esteves, manifestou-se pela primeira vez nas redes sociais. Em um trecho da publicação, ela escreveu Nunca imaginei minha vida sem você. Tirou um pedaço de mim. Vou usar todas as forças que você sempre admirou em mim para continuar minha caminhada. Perdi o amor da minha vida. Nesta outra publicação, Valéria pede orações para Jéssica, que estava com o pai no avião. Ela escreveu Deus, com toda misericórdia, a cubra de proteção em rumo à recuperação. Por favor, recupere-se logo. O hospital onde José Luiz trabalhava também se manifestou pelas redes sociais. A publicação diz Os olhos se fecham, mas seu legado ficará marcado. Os momentos de alegria e companheirismo sempre serão lembrados por todos. Obrigado pela amizade e dedicação ao longo desses 24 anos. O corpo do oftalmologista José Luiz de Oliveira Filho, de 66 anos, foi enterrado no fim da tarde de domingo, aqui no cemitério Memorial Parque. O médico que exerceu a profissão por mais de 20 anos morreu em um acidente de avião no último sábado na capital mineira. Com ele, estava a filha de 33 anos, que permanece internada em um hospital de Belo Horizonte. Está previsto para esta segunda-feira a retirada do avião do local do acidente. Peritos do CENIPA, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, foram acionados e vão investigar as circunstâncias que provocaram o acidente. Que tristeza, né? Grande perda para o governador Valadares, especialmente perda para os familiares, né? Perde um ente querido. Nossos sentimentos de pesares aos familiares e amigos e aos pacientes, né? E colegas de trabalho, desse grande profissional, né? Conversei com algumas pessoas da área nesse fim de semana e todos lamentavam muito, né? Não só pelo choque de ter sido um acidente tão marcante, mas pela pessoa que era, pelo profissional, né? E dificilmente a gente consegue uma reposição desse tipo de pessoas na sociedade, né? Com esse mesmo nível de qualidade, né? Que tristeza, que grande perda.